Música E Roosevelt Potter de novo, galerinha Eita nóis, para mais um boss com ele Link Do Legend of Zelda É, galerinha, Link aí com a cara toda preta Esse é o Link, galerinha Do Legend of Zelda Isso aí, galerinha Isso aí, galerinha Isso aí, vamos que vamos para mais um boss Vamos enfrentar aí O Mago de Cristal E vamos lá Link detonando Todos os bosses aí Do Dark Souls 3, galera As aventuras de Link Eita nóis Ele enjoou do Zelda, galera E veio aqui para o Dark Souls 3 É isso aí, galerinha Não se esqueçam dos likes Por gentileza Deixe like, aqueles comentários Show de bola Quem puder compartilhe E vamos embora Vamos lá Eu vou matar solo Vamos ver se vai solo Eu vou solo, galera O filho da mãe Ele deu uma paulada junto comigo Onde que ele vem Toma Toma, bichana Toma, bichana Toma, bichana E aí, garotão Mais uma decelose na mão E tchau E vitória do Link, galera Vitória de Buenas, hein De Buenas, hein, galera Vitória de Buenas Do Link Do Legend of Zelda Eita nóis É isso aí, galerinha No próximo, boys Eu volto com mais aventuras De Link Beleza, galerinha E até a próxima